Bom dia, hoje falamos da lei recente que reformou, modificou a competência territorial nos processos para o reconhecimento da cidadania italiana. Nós sabemos que, até hoje, quando os requerentes, como normalmente acontece, moram no Brasil, a competência territorial é sempre aquela do Tribunal de Roma, se são estrangeiros, de 18. Diferentemente, quando o requerente mora na Itália, o giudice juiz competente é aquele do lugar de residencia do requerente, mas a hipótese normal é que os requerentes moram no Brasil. A nova lei, com a finalidade de reduzir o sobrecargo de trabalho do Tribunal de Roma, que é pleno de processos, que conta centenas e centenas de processos da mesma matéria, com esta finalidade, há mudado a competência territorial, então mudou o giudice perante o qual nós devemos adjuizar os processos. A partir de julho próximo, não será mais competente o Tribunal de Roma sempre, em forma generalizada, mas devemos estabelecer a competência territorial com base ao lugar de nascimento do dante causa italiano. Por exemplo, se o dante causa italiano nasceu em Viterbo, que está na provincia, está no Lazio, o giudice competente será sempre o Tribunal de Roma. Porém, se o dante causa italiano nasceu na provincia de Águila, o giudice competente será o Tribunal de Águila, não mais o Tribunal de Roma geralmente. Então precisamos verificar o lugar preciso onde nasceu o dante causa italiano e verificar qual é o distrito da Corte d'Appelo de Riferimento. O giudice será o 3, 6, 9, 12, mais ou menos 30 foros competentes. A nova lei determina uma mudança de competência que será, por maior parte, no Tribunal de Venezia, porque a maior parte dos antepassados nasceram no Veneto. Isso que determina para o trabalho de advogado é uma questão muito importante, porque há duas hipóteses. Que o giudice vai marcar a audiência em forma escrita, como acontece atualmente no Tribunal de Roma. Neste caso, não haverá alguma dificuldade, porque nós faremos audiência comodamente do escritório. É o trâmite por meio de memória. Memória que será enviado para o Tribunal em qualquer cidade da Itália. Diferentemente, e isso pode ser um problema, se o Tribunal não marca a audiência em forma escrita, mas presencial, e isso significa que o advogado deve ir pessoalmente na audiência perante o juiz, isso pode ser certamente um problema. Um problema porque o advogado poderia ter no mesmo dia mais audiências em mais cidades italianas, por exemplo, em Milão, em Torino, em Genova, em Nápoles, em Roma, em Firenze, em Florença. Como gestir, como gerar essa questão? Aqui é fundamental que o escritório tenha uma boa organização. Por exemplo, o nosso escritório tem como ponto de força aquele de contar mais advogados que trabalham junto. Portanto, não seria um problema que os advogados italianos, que atualmente são quatro, podem deslocar-se no mesmo dia em mais tribunal. Isso determina certamente um aumento de custos que podem determinar um aumento do orçamento, mas um aumento tenue, não de um importo relevante. Porém, é justo nessa situação que a organização do escritório por muitos advogados vai ser fundamental para a gestão da atividade. Por tribunal como Venecia, onde se concentra o maior número de processos, nós achamos que certamente será muito importante identificar um advogado colaborador domiciliário que vai ser um referente para o escritório, ou seja, um advogado que vai colaborar estabilmente no foro, no tribunal de Venecia, para que nós advogados não devemos fisicamente ir todos os dias a Venecia. Por exemplo, há também outros tribunais que podem acentrar muitos processos. A reforma, a nova lei, muito, determina um pouco de medo, porque tudo vai mudar. Em particular, até hoje, os processos eram julgados na base de uma jurisprudência certa e consolidada, que era do tribunal de Roma. O tribunal de Roma são muitos anos que reconhecem a cidadania italiana por via materna e contra as filas. É verdade que alguns juízes mudam no mesmo tribunal, mas se são, temos uma posição, uma orientação uniforme. Então, não podemos achar que se a documentação esteja corretta, o juiz um dia pode mudar o pensamento, orientamento. Então, vamos seguros sobre esse assunto no tribunal de Roma, porque há uma jurisprudência uniforme, consolidada. Agora que os processos vão ser julgados em outros tribunais, em outras cidades, estamos mais incertos, porque não sabemos qual será o orientamento deste juiz que provavelmente para a primeira vez na vida vai afrontar a matéria da cidadania. Então, temos um pouco de medo que os juízes vão inovar sobre a matéria, sobre a jurisprudência, sem ser muito preparados no assunto, e com base a uma orientação pessoal, inovadora. Não é seguro que outros tribunais que vão julgar se uniformem a jurisprudência do tribunal de Roma. Não é certinho isso. Além disso, a mudança de competência vai fazer que também a corte d'appelo não será mais aquela de Roma impostada geralmente a julgar, mas serão muitas corte d'appelo que poderiam contrastar. Então, eu acho que, sobretudo nesse momento, será fundamental a posição da corte de cassação para julgar a questão da grande naturalização. Porém, temos um pouco de medo também por normais processos via materna e, sobretudo, contra as filas, porque não conhecemos, não podemos prever qual será a posição de outros tribunais diferentes daqueles de Roma. Em particular, por ação contra as filas, que foi uma hipótese inovadora do tribunal de Roma, que não era reconhecida até alguns anos atrás. Agora devemos aguardar novos tribunais, como se pronuncia sobre a questão do interesse em agir, que é a questão principal que é legítima ou requerente a pedir à cidadania via paterna administrativa perante um tribunal italiano. Certamente faremos novos vídeos quando a situação será mais precisa e mais clara. Agora não podemos esperar o orientamento às pronuncias dos novos tribunais. E, certamente, solicitamos que nossos clientes apresentem processos até julho, porque até julho será sempre competente o tribunal de Roma e vamos mais seguros, mais certinhos. Então, se é possível, eu estou falando com meus clientes, é melhor adjuizar os processos até que entre em vigor a nova normativa. Um grande abraço, até mais! Um grande abraço, até mais! Legenda Adriana Zanotto